Quem nunca estragou um desenho depois de usar um tipo de material que desconhecia? Muitas vezes a gente comete equívocos no trabalho que a gente faz pela simples curiosidade de querer descobrir algo novo e aquela ansiedade de querer experimentar uma técnica, um material novo e a gente acaba estragando tudo. É sobre isso que eu quero falar no Mente Artística de hoje, como que eu descobri algumas ferramentas que a princípio me assustaram, mas depois obtive um bom resultado. Fica com a gente aí. Bom, nesse episódio de hoje, para falar a respeito de desenho, não só falar, mas desenhar. Quem assistiu ontem sabe que no primeiro episódio eu mostrei a respeito dos degradês, que eu trabalho com o mesmo lápis. E agora eu quero falar a respeito de ferramentas para esfumar, como que eu esfumo o meu desenho. E eu quero abordar bastante a respeito disso, tá? Então, essa parte teórica aqui, onde eu estou falando, ela vai ser um pouco longa, porque eu preciso explicar tudo isso para que depois você veja, e não simplesmente veja, mas você entenda a compreensão que está por trás daquele exercício sendo feito, tá? Antes de entrar no assunto de hoje, eu quero pedir que você deixe o seu like aí, se eu gostei. Se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. E também, se você quiser se tornar membro do nosso canal, pagando uma mensalidade aí de R$14, R$14 e pouco, você pode assistir vídeo-aulas diárias, ou se você quiser se tornar aluno do nosso curso virtual, o link está aqui na descrição. Por que eu falo a respeito disso e por que eu estou trazendo esse material? Antes da gente entrar nesse assunto, é muito importante que você saiba diferenciar uma coisa da outra. Por que eu trago, ou tive essa ideia, de agora, durante a quarentena, nesse período que está todo mundo em casa, eu poder trazer algum conteúdo relevante, mostrando na prática como que eu faço, e sem que isso cause nas pessoas que são alunas do meu curso, alguma sensação de ter sido lesada. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes o cara vem e ele compra o curso para aprender a técnica, e de repente aparece eu aqui no YouTube mostrando a técnica, a pessoa fala, pô, se eu soubesse que ele ia mostrar a técnica lá no YouTube, eu não teria comprado o curso. Então, eu quero diferenciar uma coisa da outra. O material que eu ofereço aqui, o que eu mostro aqui no YouTube, não tem nada a ver com o curso. Apesar de parecer, porque a técnica em si, ela se parece, o acompanhamento que a gente oferece pelo curso, a didática que a gente apresenta, todo o conteúdo programático que a gente traz, visando a evolução do aluno, pegando na mão do aluno ali, e conduzindo ele por um trajeto, por um caminho de evolução, é totalmente diferente desses vídeos que eu trago aleatoriamente no YouTube. Aqui no YouTube, eu trago o conteúdo com relevância sim, eu apresento como eu faço sim, eu não escondo as coisas de como eu faço, porém não tem uma sequência linear, não tem um programa de ensino. Não, são apenas informações soltas que cabem àqueles que assistem ter alguma noção de desenho para conseguir colocar isso em prática. Esses dias agora de quarentena vai ser um pouco diferente, que eu vou trazer algo meio que numa sequência, para fazer sentido para quem está assistindo. Mas eu não coloco narração durante o momento em que eu estou desenhando, exatamente para diferenciar o conteúdo que eu levo para os meus alunos. Para os meus alunos, eu desenho e eu explico o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, a força que eu estou empregando ali na mão, se está sendo mais leve, está sendo mais forte, mais rápido, mais lento, enfim, eu explico tudo. Aqui no YouTube não, aqui no YouTube eu estou explicando antes e depois na hora que eu for desenhar aqui ao lado, que o papel está aqui do lado com outra câmera, a hora que eu for desenhar, eu já não falo mais nada, então por isso eu já falo tudo antes. Então essa é a principal diferença, porém os alunos do curso também têm um suporte, eles são acompanhados de perto por professores dentro de um grupo fechado e isso faz uma diferença enorme, porque para mim um dos melhores caminhos para a nossa evolução é conseguir compreender onde a gente está errando e às vezes a gente por si só não consegue enxergar onde a gente está errando, precisa de alguém que já passou por aquele caminho ou que já está com uma experiência bem maior do que a nossa, venha e aponte, olha, aqui não está legal, você precisa fazer assim e tal, a gente acolhe aquilo, aplica e alcança resultados mais rápidos, mais consistentes e consequentemente melhores. Beleza? E a área de membros aqui, a galera que paga aqui no canal do YouTube para poder assistir vídeos diários que eu coloco aqui, não é bem uma videoaula com um cronograma, não, é onde eu compartilho o meu dia, tipo, eu tenho um desenho que eu estou fazendo, está aqui, está de ponta cabeça aqui, eu tenho um desenho que eu estou fazendo e aliás, eu desenho todos os dias e cada vez que eu desenho, eu gravo o que eu estou desenhando, aqui de repente não deu para você entender, porque o papel está ainda só o traço, então eu gravo todos os dias o que eu faço e eu compartilho com quem paga aqui a área de membros, ou seja, é como uma espécie de um Big Brother aí, o cara consegue assistir todos os dias o que eu estou produzindo e aí eu disponibilizo aí vídeos de 20 a 30 minutos diariamente nesse canal que você pode ter acesso pagando a mensalidade, é só clicar no seja membro aqui. Bom, agora já falei bastante, vamos lá, esfuminho, lencinho de papel e pincel, quais as diferenças de cada um, onde eu aplico, por que que eu aplico, qual é a finalidade? Bom, vamos primeiro no papel higiênico, lencinho de papel se você preferir, o papel higiênico que eu uso nos desenhos tem a finalidade de espalhar o grafite só, então eu trabalho com o grafite depois dobro o papel higiênico venho e passo, eu vou mostrar no vídeo como que eu dobro, eu uso apenas um quadradinho de uma folha então eu arranco a folha de papel higiênico do rolo, tiro apenas um quadradinho normalmente aqueles de folha dupla, aqueles que são mais macios e dobro ela, vou mostrar no vídeo eu dobrando e aí eu espalho o grafite, por isso que os meus desenhos ficam com aquele aspecto esfumado, eu gosto de trabalhar assim, eu não gosto de trabalhar apenas com o sombreamento do lápis, eu acho que fica um aspecto muito rústico nos meus desenhos, não tenho nada contra técnica de ninguém, não acho nem certo nem errado, apenas diferente, cada um trabalha com a técnica que optou e que acha legal trabalhar para si, eu gosto de trabalhar esfumado, é algo que eu desenvolvi ao longo dos anos, desde que eu comecei, eu gostei de trabalhar assim e por eu gostar de trabalhar assim eu fui aperfeiçoando essa técnica de esfumar o desenho, hoje eu percebo que tem muita gente que tem um pouco de dificuldade de trabalhar assim porque acaba manchando muito o desenho, acaba borrando demais e tal, e eu, pelo contrário, eu tenho muita facilidade de trabalhar assim porque foi algo que eu fui construindo ao longo dos anos, então eu evito usar borrachas limpa-tipo, por quê? porque ela limpa o desenho só que na hora que eu esfumo com papel ela borra o desenho porque ela deixa resíduos, então eu evito, então são alguns detalhes de quem trabalha somente esfumando, porém, é importante entender que quando eu esfumo um desenho, seja com papel higiênico ou com qualquer outra ferramenta, antes de esfumar eu já trabalhei toda uma construção de sombra com o lápis, porém não é uma construção perfeita, toda fechada, toda homogênea como quem trabalha apenas com o lápis, quem trabalha apenas com o lápis e não vai esfumar, ele precisa preencher todo o espaço com o lápis e através da leveza da mão, o que consequentemente demora mais tempo, quem sabe fazer isso e trabalha bem com isso consegue alcançar resultados lindíssimos, mas dá trabalho, demora, eu já fiz trabalhos assim, eu sei fazer trabalhos assim, mas eu gosto mais de esfumar os meus desenhos porque eu gosto do tom que o esfumado proporciona no desenho a lápis, então optei por isso. Depois que eu comecei a trabalhar degradês com o lápis, eu comecei a esfumar depois do dedo, eu comecei a esfumar com papel higiênico e aí foi quando eu conheci esfuminho, esfuminho é um rolinho de papel que você vai ver usando no vídeo, é um rolinho de papel que produz o mesmo efeito do papel higiênico, porém em áreas menores, então na hora que eu for sombrear, eu vou passar o lápis e aí eu vou esfumar com papel higiênico, só que na hora de fazer os cantinhos, os detalhes, eu vou usar o esfuminho e depois eu vou mostrar a diferença de esfumar com o esfuminho e a diferença não, porque eu acho que não é uma questão de diferença, eu acho que é uma questão de complementariedade, o que eu quero dizer com isso? Todo desenho eu passo o esfuminho e depois eu passo o pincel, e aí eu vou mostrar no vídeo a diferença que dá quando passa o pincel e quando não passa o pincel. Bom, agora aqui para a gente começar, conforme eu falei, o esfuminho, o pincel e papel higiênico. Antes de começar, eu vou dobrar o papel higiênico, vou tirar a folha daqui para ficar mais fácil de você entender. Então está aqui um quadradinho de folha dupla, minha mão está seca, está um pouco difícil aqui de desgrudar a folha, mas é folha dupla. Eu dobro assim, dobro na diagonal, não tem problema aqui ficar um pouquinho torco. Outra vez assim, fazendo um bico, depois eu pego esse bico e dobro, faço ele ficar mais fino, e aí então essa parte aqui é que eu dobro para trás, assim, porque daí eu passo a ter mais controle na hora de sombrear, ou seja, é como se eu estivesse sombriando com o dedo, só que com papel higiênico. Então está aqui, dobrado já, é o material que eu vou usar. Esfuminho da Cretacolor, que eu vou estar usando aqui, e os pincéis de cerdas sintéticas. tá? Um número 2 e o outro número 4. Beleza? Então agora eu já quase não vou falar mais, vou apenas mostrar isso sendo feito no papel Hanemuli Nostalgia. Ah, e o lápis que eu vou estar usando é o lápis 2B, é o mesmo lápis que eu usei ontem para fazer o exercício do degradê, vou usar ele hoje aqui também. Toma! Tchau! 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 Toma 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 Aí, você percebe a diferença entre o feito com papel higiênico e com o espuminho? O papel higiênico ficou mais homogêneo, o espuminho ficou um pouco mais poroso, um pouquinho mais manchado, mas a diferença entre um e outro é que com o papel higiênico você abrange um espaço mais amplo com o espuminho, você faz áreas menores e mais precisas. Aí, agora, eu vou escurecer um pouquinho mais e vou passar o pincel em apenas um desses lados para você ver a diferença que dá. Vou escurecer com a lapiseira 05 com grafite 4B. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Aí esfumei agora com um esfuminho, se você quiser saber como que eu limpo o esfuminho, eu uso ele numa lixa, lixa de unha, lixa de pé, eu passo ele assim ó, deitado, pra poder produzir uma ponta nele. Esse aqui ele tá novo, então por isso a ponta ainda tá só um pouquinho suja. Aí agora eu vou passar o pincel em apenas um dos lados. Agora aqui eu vou passar o pincel, você vai ver a diferença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ver se você consegue perceber, tremendo um pouco aqui a máquina, porque eu estou com ela no tripé e está aqui ó, papel higiênico, pincel, e esfuminho, sendo que eu passei o esfuminho em todos né, aqui ó, nesse e nesse, em ambos os lados, melhor dizendo, só que só nesse eu passei o pincel e te mostrei bem de pertinho como que ficou o resultado, beleza? Amanhã a gente tem mais aula aí, se você quiser fazer e postar no Instagram, é só marcar com a hashtag desenhando na quarentena, para eu dar uma olhada lá e às vezes eu até trago o teu desenho aqui para avaliar no vídeo do YouTube, beleza? Valeu, até mais! Tchau! 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 Tchau!